O Dia das Crianças é comemorado no dia 12, mas na creche Espaço Kids é o ano todo. Nada disso seria possível se a Mari Kids não tivesse por trás dela uma equipe, uma guerreira como essa aqui, ó, é Leia, Leia Luz, ela é a vice-presidente da associação e tudo acontece porque essa moça está por trás de tudo, juntamente com uma equipe maravilhosa, que depois eu gostaria que você conhecesse, né, uma equipe maravilhosa. Além disso, a gente pode contar com vários amigos, porque graças a Deus a gente não tem dinheiro, amigo, mas nós temos fé e muita amizade, muito amor no coração e muitos amigos que nos ajudaram. O nosso espaço, ele está assim, ele está com 80% da sua reforma, né, já conclusa, porém ainda tem uma parte que ainda precisa, a gente precisa, né, porque a gente precisava iniciar nosso ano letivo, precisávamos atender a comunidade, enfim, mas ainda vocês vão ver que a gente ainda precisa de ajuda, né, devolvemos para a gente, essa festa está sendo uma realização, porque de fato estamos devolvendo para as comunidades uma escola que estava fechada e escola fechada é um verdadeiro crime. Muito legal, primeiro que olha para cada sorriso que você já mostrou aí no começo dessa matéria e perceba como é diferente você agregar valores. Agregar valores é isso, é você se dedicar, pessoas como o Mário, pessoas que acrescentam como família. Então como não estar presente desde o princípio de poder estar juntando essa fórmula, chamada amor, para fazer um grande bolo chamada família. Então a gente vê crianças que estão aqui, crianças que participam aqui, quando chegarem como estão hoje, um processo tão grande, tão transformador, que faz com que a gente faça qualquer dia, a cada dia que passa, fazer parte dessa família chamada Mariquites. Com muita animação, desfiles e brincadeiras, a festa teve também a participação de representantes do governo municipal. Rafael, isso é um trabalho muito importante, esse trabalho que a Mariquites faz aqui nessa região, é importante porque mostra e demonstra que a sociedade civil, quando se organiza, ela consegue realizar, tem empreendimento como essa creche, funcionando em pró das crianças mais carentes da cidade. Isso não tem preço e nós temos que sempre estar apoiando iniciativas como essa, para que a cidade possa respirar novos ares e dar um futuro melhor para essas crianças da cidade. Pronto, de extrema importância a iniciativa e a parceria também da Prefeitura, que está colaborando com a sociedade nessa visão social. Então, a atual gestão tem esse tino, realmente, essa responsabilidade pública e quem tem a ganhar é a sociedade com esses serviços que são oferecidos, principalmente para o público infantil, para as nossas crianças. Rapaz, esse espaço aqui, para mim, é um espaço que veio só trazer para a cidade de Lauro de Freitas uma nova esperança, porque, assim, realmente a gente vem com um déficit muito grande nessa área de creches, os pais trabalham, não tem onde deixar seus filhos e muita gente estava largando até empregos ou até deixando seus filhos sem uma assistência de qualidade por falta de um espaço como esse. A CIDADE NO BRASIL